Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo, informações importantes, porque Felipe Luiz esboçou um time titular nessa terça-feira. Já já a gente vai contar, o trio de ataque me chamou a atenção, gostei do que o técnico Felipe Luiz esboçou na atividade dessa terça-feira. Tem também a cara de pau do Corinthians, eu achei que eles não pudessem piorar a situação, mas eles pioraram. E vou te falar, é muita cara de pau do time paulista. Tem também Rodrigo Dunst lançando chapa, e aí Marcos Braz, Rodolfo Landim, gostam de aparecer, eles apareceram, deram as declarações deles, mas apuramos uma situação envolvendo essa atual gestão. Eles tinham um projeto, o projeto caiu, a negociação caiu, não vai mais acontecer. E a gente vai explicar os motivos. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes, galera, lembrando, terça-feira tem jogos das seleções, tá? E você que gosta de fazer aquela fezinha, aquela aposta, corre no site da KTO. Amanhã já tem Campeonato Brasileiro novamente, quinta tem Fla-Flu. No domingo tem Corinthians e Flamengo. Tem Vasco e Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Vários jogos muito bons pra você fazer aquela fezinha, aquela aposta e garantir uma grana extra. Mas lembrando, pessoal, é sempre com responsabilidade e só pra maiores de 18 anos, beleza? A KTO é responsável e você também precisa ser. Corre aqui no site, o link está aqui na descrição, utilizando o cupom VENE. Você tem direito a freebet, bônus, enfim, tudo que você já sabe. Vamos para as informações? Eu vou começar com a cara de pau do Corinthians. É assim que eu vou definir essa situação. Porque o Fred Luz, aquele que já foi do Flamengo, inclusive, ele deu uma entrevista ao UOL. E durante essa entrevista falou sobre as dívidas, sobretudo a dívida que tem com o Cuiabá em relação à compra do volante Rani L. E ele disse o seguinte, gente, é sério isso, tá? Isso não é fake news. Abre aspas. Não é que o Corinthians seja caloteiro. Aí eu vou pedir licença ao Cristiano, presidente do Cuiabá, e dizer que ele exagerou e muito. O que tem é um descasamento entre a capacidade de pagamento do Corinthians e o vencimento dessas dívidas de curto prazo. Nós vamos precisar de compreensão do Cristiano. Sei que isso foi tentado, mas não se chegou ao bom termo. Mas acredito que chegará. É inviável o Corinthians pagar da forma que essa dívida está comprometida. O Corinthians precisa, sim, de boa vontade dos credores. Mas isso está muito longe de ser golpe. É uma renegociação. Fecha. Gente, isso é uma... Ai, eu ia utilizar uma palavra, é melhor não. Isso é um absurdo. É um absurdo. Para e pensa você. O culpado agora é o Cuiabá. O culpado agora é o Flamengo. O culpado agora é o Toluca do México. Também não recebeu o valor da compra do Pedro Raul. Gente, estão invertendo os valores. Isso é um absurdo. Como é que o Fred Luz, o CEO do Corinthians, me dá uma declaração dessa? É basicamente você tem, sei lá, chegou a fatura do seu cartão de crédito aí. Aí você liga para o banco e fala assim, ó banco, eu não vou conseguir pagar não, porque tem um... Vou até utilizar a palavra que ele usou aqui. Um descasamento com a data de vencimento e o meu fluxo de caixa. Aí vocês acham que o banco... Não, está tudo bem. Relaxa, a gente não vai cobrar juros, você não precisa pagar. Resolve esse descasamento aí. Gente, isso não é possível. Não é possível. E lembrando, foi essa atual gestão do Corinthians que fechou esse contrato de compra do Ranieri. Então eles nem podem alegar que assumiram essa responsabilidade da outra gestão. Essa atual gestão do Corinthians que fechou a compra do Mateuzinho e deve ao Flamengo. E o Mateuzinho vai entrar em campo no domingo contra o Flamengo. E se ele faz o gol da classificação do Corinthians em cima do Flamengo? O nome disso é doping financeiro, é o absurdo que o Corinthians vem fazendo. É o famoso, com outras palavras, devo, não nego e pago sabe-se lá quando. Vamos mudar de assunto, porque o lançamento da chapa de Rodrigo Induz, candidato da situação na eleição presidencial do Flamengo que acontece em dezembro, foi feito ontem, lembrando que era para ser feito no dia 30 de outubro. Eles desmarcaram por conta da eliminação na Libertadores. Eles não queriam falar. Isso, quando eu falo eles, não é o Rodrigo Dunsch não, tá? Não estou botando o Rodrigo Dunsch. Mas, leia-se. Landim e Marcos Braz. Os dois que gostam de aparecer em momentos bons. E, durante o lançamento, que começou por volta das 7 horas da noite, teve um tuitaço, ou seja, uma hashtag da torcida dizendo Rodrigo Dunsch não. E o tuitaço, essa hashtag, foi o assunto mais falado durante alguns minutos lá no Twitter. Então, foi algo que chamou muita atenção. E lá no evento, o Landim pegou o microfone e disse o seguinte. Isso não é possível. Abre aspas. Gente, não é possível que o Landim tenha dito isso. Não é possível. O Fabinho Soldado faz um péssimo trabalho no Corinthians. Inclusive, o que ele fazia mesmo no Flamengo, ninguém sabe. Ninguém conhecia nem a voz dele. Lá no Corinthians, ele é obrigado a falar porque ele assumiu um cargo de muito mais relevância, muito mais importância. E, obviamente, ele assumiu isso porque ele vai ganhar mais no Corinthians. Sem sombra de dúvidas. E o Juan fazia o quê no Flamengo? E o Juan faz o quê atualmente na seleção brasileira? Diga-se de passagem, o momento da seleção brasileira é horrível, Rodolfo Landim. Então, na boa, quer defender isso? Não cita esses dois profissionais. Quando o seu próprio candidato, Rodrigo Nduz, promete profissionalizar o departamento de futebol. Ou seja, ele está dizendo que atualmente não há profissionalismo. Então, há uma incoerência no discurso de vocês. Aí vocês precisam sentar e combinar melhor, hein? E Marcos Braz disse, lá no evento, que sai de cabeça erguida do Flamengo. É mole. Ah, eu vou ler exatamente o que ele disse aqui. Exatamente. É assim, é um show. É um... Eu fico pasmo com isso. Vamos lá. Estou completando um ciclo. Em 2019, eu falei que sairia do Flamengo quando o Landim saísse. Tirando as covardias que foram feitas durante o processo eleitoral, os números estão do meu lado. Marcos Braz. Ai, eu já perdi muito tempo falando do Marcos Braz. Eu acho melhor a gente continuar para ajudar vocês. E aí eles falaram de estádio também. Projetaram o estádio, mostraram lá o estádio, como que pode ser o estádio do Flamengo. Mas aí, vem cá, deixa eu pensar aqui com vocês. Como você projeta um estádio, inclusive já com data de inauguração daqui a cinco anos, 15 de novembro de 2029. Eles prometem isso. Sem ter explicado como o clube vai fazer para pagar esse estádio, porque eles não explicaram até o momento, não tem nenhum projeto apresentando isso, como o Flamengo vai pagar. Nem a empresa que faria o projeto do estádio foi escolhida ainda. Aí, mais uma vez, eu dou razão ao Zico. Não tem que ficar com o pé atrás, não. Tem que ficar com os dois pés atrás. Porque, obviamente, eles estão utilizando, o Landim está utilizando o assunto estádio próprio como campanha eleitoral. Inclusive, ele disse lá que se o Rodrigo Dunst não ganhar, dificilmente esse estádio próprio vai sair. Dando a entender que os demais candidatos são contra. Não, ninguém é contra. Todo mundo é a favor do Landim. Todo mundo. Sem sombra de dúvida. Eu tenho certeza que os mais de 40 milhões de torcedores do Flamengo, todos são a favor do estádio próprio. Agora, todos querem o estádio próprio sem endividar o clube. E é isso que vocês não mostram. Como que vocês vão fazer o estádio próprio sem endividar o clube? Diga-me. Pois é, está todo mundo esperando. E aí, o Landim falou sobre a renovação de Gabigol também. Não teve nenhuma conversa adicional com ele. Que o Gabigol volte a ser esse grande artilheiro que foi tão importante nas conquistas do Flamengo. A gente confia muito no futebol dele. É óbvio que, fruto de um período em que o resultado não foi tão bom quanto a gente esperava, a gente negociou os contratos de uma forma que não atendia a ele. Mas acho que tudo é momento. Ele agora está vivendo outro momento pessoal. Nitidamente está mais animado e feliz com a chegada de um novo técnico. Nossa, Landim, o discurso mudou em relação a Gabigol, né? Claro, você está vendo a torcida pedindo a permanência de Gabigol. Aí você vai, você dança conforme a música. Aí é fácil, Rodolfo Landim. Para finalizar, pessoal, eles não falaram do Leixões em nenhum momento nesse evento. Pelo menos eu não vi. Se falaram em algum momento, peço desculpa. Mas aí, eu, com a minha cabeça, falei, vem cá. Os caras estavam todos empolgados com esse projeto do Leixões. Não falaram nada do Leixões. E aí eu fui apurar. E sabe o que eu descobri? Uma fonte lá do Leixões me passou. Que o Leixões entrou em contato com o Flamengo e disse, para tudo, nós não temos interesse em fazer nada agora antes das eleições. E aí os caras daqui do Flamengo falaram, como assim? Como assim? Por quê? Porque no dia 7 de outubro, o BAP deu uma entrevista aqui no canal Vene Casagrande. E ele deu declarações fortes sobre esse projeto, sendo totalmente contra. O que aconteceu? As declarações chegaram lá em Portugal, no Leixões. Os dirigentes do Leixões ficaram com medo dessas declarações. Com medo de quê? Mesmo sendo aprovado no Conselho Deliberativo do Flamengo esse ano, o projeto da compra do Leixões, eles ficaram com medo do futuro presidente, que pode ser o BAP, pedir uma quebra de contrato de maneira unilateral. E aí desistiram do negócio por hora e só vão conversar ano que vem, se voltarem a conversar, a depender do novo presidente do Flamengo. Ou seja, de uma maneira indireta, o BAP ajudou o Flamengo. Porque sejamos francos, se tem uma eleição daqui a 60 dias, para que fechar um projeto tão grande como esse? O Flamengo nem se ajustou ainda aqui. E para que comprar um clube lá fora, nesse momento, um clube, inclusive, da segunda divisão em Portugal, vai mudar o quê na vida do Flamengo? Nada. Nada. Então para que correr com esse projeto? Espera. O Flamengo está tocando um projeto muito mais importante que é a possível construção do estádio próprio. Está certo. Está certo o dirigente do Leixões. O que eu lamento é o dirigente do Leixões tomar essa decisão, não os atuais dirigentes daqui do Flamengo pensarem dessa maneira. Falando de futebol, Fla-Flu, quinta-feira, torcida do Flamengo esgotou o ingresso do setor norte, leste inferior e oeste inferior, para clássico contra o Fluminense. Restam apenas bilhetes no setor leste superior e Maracanã mais. Para a torcida do Fluminense, destinada apenas para a torcida do Fluminense, e setor sul, apenas 3.200 ingressos vendidos para um setor que tem capacidade de 18 mil. E esse jogo é mais importante para o Fluminense que para o Flamengo. Eu acho que a torcida do Fluminense está abandonando a equipe num momento tão difícil que o Fluminense vive no Campeonato Brasileiro. E na atividade dessa terça-feira, o técnico Felipe Luiz, segundo o site Coluna do Fla, esboçou o Flamengo da seguinte maneira. Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Cleiton e Alexandre, Alan Everton Araújo e Alcaraz, e a trinca ofensiva, Michael, Bruno Henrique e Gabigol. Gostei muito da trinca ofensiva. Lembrando que nessa quarta-feira, à tarde, o Flamengo encerra a preparação e vai contar se tudo der certo dentro da logística, dentro do planejamento da logística, vai contar com os 6 dos 7 convocados, apenas o Pulgar não chegará a tempo para a atividade da quarta. Então, Varela, De La Cruz, Arrascaeta, Gonzalo Plata, Fabrício Bruno e Gerson estarão na atividade dessa quarta-feira à tarde. E, obviamente, o aproveitamento desses jogadores no Fla-Flu vai depender da minutagem deles nos jogos das seleções nessa terça-feira. Não tem como prever nada. Beleza? Tamo junto. Beijo para vocês. Forte abraço. Fui.